O tempo permanece estável, sol entre nuvens, isso se deve a presença de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens associadas a chuva. Máxima prevista para hoje na casa dos 25 graus, mínima registrada hoje no campo da Bela Vista 11 graus, Carla. Tivemos umas temperaturas mais altas no fim de semana, né Borigo? Se estiver um pouco mais alta, é na casa dos 28, 29, né? Agora essa nebulosidade de hoje inibe um pouco o sol direto, então a máxima deve passar dos 25. E a parte mais no final da semana, uma outra frente deve passar para o litoral, mas para nós aqui não há previsão de chuva, só nebulosidade, Carla. Com isso a gente já fica mais atento à questão do tempo seco? Mas essa nebulosidade que está tendo essa semana, ele ajuda um pouquinho a manter a umidade um pouco mais alta, Carla.